Música Sebastião Oi Pronto? Sim Tá, então vamos lá Dá pra você enxergar alguma coisa? Dá, eu tenho um outro esquema aqui também do meu lado aqui Então tá bom Sem o alto-falante ligado Eu quero saber Qual é a tensão aqui da saída Ah, eu nem sei qual o defeito Qual o defeito? Na verdade ele veio com um ronco Quando eu medi inicialmente Ele tava com uma tensão de 45 ali na Aqui no ponto do alto-falante ali Sim No meio ali Sim Ah, onde era pra estar com 45 Consegui resolver ali Só que assim, baixar a tensão Só que quando liga ele Que a hora que liga o alto-falante com ele Liga ele com o alto-falante ligado E a tensão ali sobe e ele detona tudo Já queimou várias vezes Tá, então vamos fazer o seguinte Sem o alto-falante ligado Você falou que pode ligar sem o alto-falante, né? Agora eu tava ligando sem o alto-falante Ele tava Ele tava E ele tava Daí ele não tinha Depois que ligar Aí depois dele ligado Eu até posso ligar o alto-falante Que ele Não, não Eu quero saber como é Faz o seguinte Liga ele Eu quero saber a tensão daqui Sem o alto-falante Daqui da saída Tá, ó Ó Ele tá ligado Deixa eu só tirar essa Esse cabo do O celoscopio daqui Vou pegar esse outro aqui A tensão no meio Ali é onde tá Na saída do alto-falante, né? Isso Ali tá dando zero agora Zero Ótimo Aqui depois Zero volts, né? Tá É Verifica Você tá com o celoscopio ou não? Sim Verifica o que você visualiza aqui E depois coloca aqui, ó Depois desse resistor de 10R De um lado e do outro Do resistor de 10 ohms Vê se é a mesma coisa Muito Mas isso é original? Deixa eu ver É original Só um minuto Tá aqui Tá aqui, tá com Dei um 10R lá no É no outro ali No caso Hã? Não, não 10R ali Eu peguei o resistor errado Tá Tá Aqui E aqui Não, tá Mas tá Tá zeradinho Tá zero certinho Não tem Não, mas não é zero Eu quero saber se é a Se tem algum ruído Tem ruído de um lado E do outro Se não tem ruído Não Não aparece nada Nada Nenhuma variação Tá perfeitinho Um risco, né? Alô? Isso Isso mesmo Tá bom É, você tá usando Lâmpada em série De que potência? Aquele Nem tá Nem tá Na lâmpada em série Tá Direto na rede É, mas Coloquei Sério? É, tá na rede Você tá em que módulo? Eu tô no 3 Mas é assim A lâmpada em série Tá aqui do lado Eu tava Usando ela No 100 watts Por aí Não, tá bom Pode ser no 100 watts Só que ela acende muito Já com transformador Ou não? É, ela tem transformador Sim Mas acende muito Quando você liga Só o transformador E a potência Ou não? Ela acende só um pouquinho Deixa eu só trocar Um Uma conexão Rapaz Se você me dissesse Que Tava ligando isso aí Sem lâmpada em série Eu não tinha nem Começado a analisar Só trocar um cabo aqui Que daí Já vai Me facilitar Aqui a coisa É, eu não tinha nem Eu não tinha nem Eu não tinha nem Eu não tinha nem mas foi só agora que eu liguei estou sempre trabalhando com a lâmpada em série mas você falou que queimou tudo? oi você queimou tudo com a lâmpada em série? quando ela dá aquele ronco ali até com a lâmpada em série por isso que eu fiquei meio ué, mas quando você liga na rede não queima isso? você quer dizer? é que ele já ele veio assim alguém andou mexendo nele lá e veio transistor em curto veio trilha aqui arrebentada mas olha, fizeram tá é, ele como está aqui ele não nem está acendendo a lâmpada está apagada em 100 watts você tem 60 watts? 60 eu tenho então coloca 60 tá, fica apagada também sem alto-falante está apagado ótimo agora agora você vai colocar o osciloscópio aqui 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 canal 1 e aqui canal 2 dos dois lados o resistor de 10 ohms e vai ligar o alto-falante e vê a forma de onda que surge aí você está ligando uma caixa acústica ou só o alto-falante não, ele é só o alto-falante dele mesmo quantos metros de cabo tem o tem o o fio aí do o alto-falante? é ah, ele é que é curtinho que ele vai só a mesma conexão dois fios paralelos ali e pronto mas que tamanho? quer um o oi entendi a ligação do alto-falante para a saída você quer ver? qual está o comprimento do cabo da saída para o falante ah, é são só dois fios aqui dois fios de 30 centímetros cada um ah, você que colocou não, não isso aí é original dele ah, é um cubo é um cubo ah, tá então faz o seguinte coloca o osiloscópio aqui no restouro de 10 ohms de um lado do outro coloca, liga o alto-falante vê se a lâmpada insere e acende ou e quero ver a soma de onda dos dois lados já vou te explicar o que eu estou fazendo na verdade eu explico isso aqui em detalhes no módulo 4 mas ah, nós ainda vamos chegar lá então sim, eu explico essa parte aqui desse resistor e esse capacitor o que o que eles fazem está tendo muito o canal 2 não está estabilizando pera, pera o que que é? o canal 2 aqui está com não está a ponteira acho que não está boa não está o traço não está ficando firme ah, tá então coloca canal 1 aqui liga o alto-falante e vamos ver se a lâmpada acende se acender dá uma desligadinha e muda a ponta que está boa para o outro lado senão o nosso tempo vai acabar é ali aqui pela medida não acontece o alto-falante está ligado não acontece nada nada? nada mas você não falou que acontecia de um consumo excessivo? agora não a lâmpada nem acende só um ele tem quer ver? vamos ver agora aqui eu vou desligar vou deixar o alto-falante estar ligado eu vou desligar o tubo ah, só quando você liga? eu vou ligar ele agora já não deu problema está muito está intermitente isso aqui está bem complicado não, não não é intermitente não você tem aí uma um gerador para a gente injetar um sinalzinho nesse amplificador? não, é isso que eu não tenho professor, ainda não tem nada, nada? não por quê? deixa eu ver o que a gente poderia estar fazendo aqui está vendo esse capacitor? você falou para mim que você não tem tem algum bom você não tem gerador nenhum se você pudesse injetar uma frequência acima de 15K acima do áudio acima de 20K a gente ia ver o funcionamento desse capacitor e desse resistor se o capacitor estiver aberto vai acontecer que esse indutor acaba recebendo ruídos que deviam ser mortos aqui por esse resistor e esse capacitor e não são só que são frequências maiores do que 20K ele vem para cá e começa a ser a reamplificar apesar de ser uma realimentação negativa ele começa a reamplificar por isso que queima mesmo tendo zero aqui na saída entendeu? certo porque a princípio ela veio com uma tensão com 45 ali na saída onde estava o ponto A sim isso aí a lâmpada estava acendendo ou estava apagada com 45? daí ela estava acendendo aqui até tinha mas peraí peraí mas com alto-falante ou sem alto-falante? com ele mas tinha transistor com fuga tinha com encurto também onde são os tips ali eles estavam com problema tinha resistor que estava aquecendo esse resistor aí do meio de 100R ali aquecia bastante de uma hora para outra ele aquece tudo e abre primeira coisa nunca se analisa ou começa a ser análise com alto-falante é sempre com amplificador sem ligado ao alto-falante medindo a tensão se houver um consumo excessivo aí você vai dar curtos base emissor dos transistores até descobrir quem está com fuga quando o curto base emissor não responde você não vê nada disso acontecendo na lâmpada você descobre que o transistor está com fuga rapidinho aí você substitui você deve ter usado escala ômica para descobrir os problemas já vieram já vieram queimados mas você trocou você trocou sem eu fiz análise até que eu descobri o transistor com fuga foi por analisamento medida de tensão como estava alguma coisa já conferido também na escala sim é então o que o pessoal faz sai medindo escala ômica com ele desligado mas dá para fazer toda a análise com lâmpada em série com consumo excessivo ou não sem necessidade disso mas você vai ter que conferir isso aqui se esse capacitor está aberto se o resistor está bom só isso aqui que na verdade que faz o efeito de evitar que interferências de alta frequência entrem nesse amplificador então o circuito aqui é sintonizado para cima de 20k não passar não deixar passar nada sim entendeu isso eu estou falando porque você está com zero você já testou o som dele funciona não é que daí teria que testar ele com alguma ele é só para guitarra ou violão não eu não sei qual eu teria que com outro tipo de sinal para teste além desse não eu não consegui mesmo testar que não dava tempo chegava aqui e está ok é como está aqui agora ele está no silêncio está tudo bem a lâmpada não está acesa não está roncando mas posso chegar aqui amanhã ligar e na hora ele já dá o ron entendi já está acontecendo isso você já viu os ripples da fonte estão todos ok não tem nenhum com ripples sim ali eu vi tudo pelo osciloscópio estava tudo certinho até andei verificando bem os então pode ser esse caso aqui mesmo desse desse capacitor esse resistor mas eu precisaria de uma de um geradorzinho de 20k para verificar com o osciloscópio aqui e aqui ele está matando alta frequência é mais um que vai para a lista para a compra em vários aparelhos então agora tem que comprar mais esse também tem mais alguma coisa não dá para ter certeza é uma suposição porque o defeito que você está mencionando ocorre em amplificadores eu já peguei a coisa rara mas é nessa área aqui é esse filtro de RS que provoca isso aí agora quando quando a tensão está tudo ok aparentemente está tudo bem e aí de vez em quando ele e aí queima tudo é exatamente isso que ele estava fazendo está certo? ele veio com ele veio com a fuga nesse a Antatip 31-32 ele é um outro transistor não é esse aí mas ele aquele ali ele dava ele entrava em curto entendi então é aí é aquele ficar um pouquinho com a mão amarrada sem poder fazer o teste aí dinâmico né tá certo é só isso é isso vamos ver o que acontece aqui tá bom tá bom Sebastião só isso aí só né é isso professor agradeço que isso dá uma olhada aí nessa parte com calma tá que normalmente no módulo 4 eu tenho uma aula lá que eu falo exatamente desse filtro tá bom tá ok grande abraço boa noite até mais